De acordo com fontes do Broadcast, Lula já teria pedido nomes para a diretoria do Banco Central que se contraponham a Campos Neto. As indicações para as diretorias de política monetária e fiscalização estão aí na mira, inclusive, do Banco do Governo. A gente já tem falado muito sobre esta situação delicada entre Banco Central e o presidente, entre o executivo. Lula agora quer que Haddad apresente nomes para ocupar estas funções. A decisão do presidente teria sido tomada após a reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% na semana passada, no qual a gente já estava discutindo aqui, falando anteriormente sobre isso, no qual também no comunicado da semana passada, que o Copom foi bem mais rock, trazendo uma visão de que os juros não serão cortados agora em 2023. E aí a gente viu várias críticas do presidente, inclusive em algumas entrevistas, chamando até o Campos Neto de cidadão e trazendo aí um tom muito difícil entre Banco Central e governo. Mais cedo a gente até falou sobre a crítica do próprio ministro da Fazenda, o Haddad, que falou que na semana passada faltou ali pegar leve o comunicado e hoje nessa ata, o próprio Haddad anteriormente já tinha sinalizado que ela veio até um pouco sugestivamente, um pouco melhor do que o próprio comunicado, que a ata teria vindo um pouco melhor do que o comunicado na semana passada, mas a gente já vê, e estávamos falando anteriormente, que alguns veículos de comunicação já circulam aí entre informações de que Lula não estaria descontente, que poderia inclusive rever a presidência aí do Banco Central, a independência do Banco Central. Agora então a gente vê aí que segundo essas fontes do Broadcast, Lula quer então nomes para a diretoria do Banco Central que se contraponham a Campos Neto. E os mandados dos dois diretores vencem agora em 28 de fevereiro. Bom, vamos entender mais como deve ser a reação principalmente do mercado, curva de juros, enfim, diante dessa situação muito delicada que vai ficando cada dia mais difícil aí de ter um possível acordo pacífico entre política monetária, entre governo, o próprio agora há pouco Haddad disse, que é o tão importante que esses dois braços, tanto política fiscal e monetária, andem juntos. A gente vê aí uma sinalização bem difícil entre essas duas políticas com essas críticas que vêm se tornando cada vez maiores por parte do executivo para o Banco Central.